Preto Ferreira, o vagabundo Sintomas de um viciado, eu acho que eu não dei sorte Era pra ser uma vez, mas a vontade tá batendo forte E dá água na boca só de imaginar o teu beijo safado A gente sempre tem uma noite pendente no quarto de teto espelhado E depois que eu revoei contigo no colchão Meu coração deixou de ser putão Meu coração deixou de ser putão E depois que eu revoei contigo no colchão Meu coração deixou de ser putão Meu coração deixou de ser putão E dá água na boca só de imaginar o teu beijo safado A gente sempre tem uma noite pendente no quarto de teto espelhado E depois que eu revoei contigo no colchão Meu coração deixou de ser putão Meu coração deixou de ser putão E depois que eu revoei contigo no colchão Meu coração deixou de ser putão Meu coração deixou de ser putão E depois que eu revoei contigo no colchão Meu coração deixou de ser putão Meu coração deixou de ser putão E depois que eu revoei contigo no colchão E depois que eu revoei contigo no colchão Meu coração deixou de ser putão Meu coração deixou de ser putão Henrique Divulgações O Moral de Tal Brasil O Moral de Tal Brasil Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou, eu vou Um tempo ir embora E o outro com medo se joga no meio O grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito Quem sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela emoção Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a falar Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tempo ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito Quem sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela emoção Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a falar Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela emoção Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a falar Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Mas que cê não me acha Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Henrique, te vou desfaz Tempo em cada visita, cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro, um rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra ser um gostoso Isso é o vagabundo mais romântico do Brasil Preto Ferreira ao vivo Preto Ferreira, o vagabundo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo em cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro, um rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra ser um gostoso Isso é o vagabundo mais romântico do Brasil Preto Ferreira ao vivo Preto Ferreira ao vivo Preto Ferreira ao vagabundo Volta pro seu vagabundo, vai ver Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Henrique, divulga só Tente ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim, eu só te amei Esse é o meu último pedido Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Pra nossa felicidade Nos amamos, você sabe Me perdoa, não fui santo, errei Esse é o meu único pedido Loucamente assim, eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 vai Volta, volta, vai Pra nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe O moral de pau, Brasil Resume de T.S. Produções A produtora do sucesso Toca o vagabundo aí, meu filho Você sabe O seu olhar tá me dizendo Sem o teu homem Vai viver assim Você sem mim Sei que senti falta Mas vai viver assim Se arrependeu E quer mudar Não sei se vou voltar Ou se vou perdoar O que me fez, baby, não se faz O tempo vai passar Se vou perdoar, não sei Você sem mim Sem o teu amor Vai viver assim Você sem mim Sem o teu homem Vai viver assim Se arrependeu E quer mudar Não sei se vou voltar Ou se vou perdoar O que me fez, baby, não se faz O tempo vai passar Se vou perdoar Se vou perdoar Sem ti falta Mas vai viver assim Meu parceiro Tone Virote Que música linda é essa, meu irmão Tamo junto Preto Ferreira O vagabundo Reformadora Reformadora Aconchego Meu parceiro Ronaldo Alô Itabela Tá preocupado Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Pois já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Paredinha debochada Paredão do padeiro Torca o vagabundo Pensa se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser demitido De ser traído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser demitido De ser traído De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Arrocha e mexe Torre mete o céu Paredão quanto via Paredão bravo Com sem limites Torre veste Paredão do gordinho Preto Ferreira Toca o vagabundo Meu filho O arrependimento bate Quando você acorda É saber que a noite foi só curtição Balada e mais nada Pois sei que um novo dia vai surgir Mas você não vai poder me ter aí Pra te acordar com os meus beijos Te fazer sorrir Henrique, divulgações Amiga se ligando E você postando nos stories Mil músicas, mil fotos E emojis indiretas pra mim Pois sou crescido e vacinado Não caio em qualquer história Pois sei que o jogo vira E o mundo dá voltas Só quero saber O que vai fazer Pra poder conter Toda essa vontade Só me está a saber Até quando você Vai sobreviver Com essa saudade Que sente de mim Enrique, divulgações O arrependimento bate Quando você acorda É saber que a noite foi só curtição Balada e mais nada Pois sei que um novo dia vai surgir Mas você não vai poder me ter aí Pra te acordar com os meus beijos Te fazer sorrir Amiga se ligando Amiga se ligando E você postando nos stories Mil músicas, mil fotos E emojis indiretas pra mim Pois sou crescendo e vacinado Pois sou crescido e vacinado Não caio em qualquer história Pois sei que o jogo vira E o mundo dá volta Fim comigo Só quero saber O que vai fazer Pra poder conter Toda essa vontade Só me resta saber Até quando você Vai sobreviver Com essa saudade Só quero saber O que vai fazer Pra sobreviver Com essa saudade Só me resta saber Até quando você Vai sobreviver Com essa saudade Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uma moça muito especial Que namorava um cara E ele parecia ser especial Ele demonstrava Ser um homem diferente Mesmo com sua gentileza Enrique Não conquistou a família da gente E ele demonstrava E ele demonstrava amor Jurava que nunca te enganou Que sempre seria um anjo Na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E ela entregou o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços da sua mãe E agora Eu tô sem saída Eu tô sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Quanta dor sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ah, ah, ah Ah, ah, ah Quanta dor sinto no meu peito Meu Deus me tire desse sofrimento Faredinha debochada TS Produções Faredão com sem limites Faredão pantomia Meu parceiro Mark Motta MRK Record Henrique, divulga a história Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara E ele parecia ser especial Ele demonstrava Ser um homem diferente Mesmo com sua gentileza Não conquistou a família da gente E ele demonstrava amor Jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E ela entregou o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços Da sua mãe E agora Eu tô sem saída Se eu for embora Se eu for embora Henrique, divulga a história E ele vai acabar com a minha vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quanto a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ah, 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 ah Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano Tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficar No momento deve tá feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ela vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E será que você aguenta A barra sozinho? Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas fora E ela ainda saiu chorando Essa competição por amor Só se viu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De uma traidora Me faça esse favor Eu quero ver você morar No motel Estou te expulsando Do meu coração Assuma as consequências Dessa traição Ei, 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 infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ele quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas fora E ela ainda saiu chorando Essa competição por amor Só se viu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De uma traidora Me faça esse favor Ei, 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 infiel Eu quero ver você morar No motel Estou te expulsando Do meu coração Assuma as consequências Dessa traição Ei, 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 infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ele quem vai enganar Ei, 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 infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando Do meu coração Assuma as consequências Dessa traição Ei, 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 infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ele quem vai enganar Você não vai mudar Ah, 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 ah Oh, 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 oh Enrique Divulgações Enrique Divulgações Enrique Divulgações